O ex-atleta e supercampeão olímpico americano Carl Lewis acusou nesta segunda-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ser misógino e racista. Ao explicar os obstáculos que existem para atingir a igualdade entre homens e mulheres nos Estados Unidos, Lewis disse que Trump não se importa com ninguém que não seja como ele. O ídolo do atletismo está em Lima, onde entregará as medalhas das provas dos 100 metros rasos dos Jogos Pan-Americanos. Em coletiva de imprensa, ele destacou que embora as mulheres não tenham a mesma publicidade que os homens no esporte, não existe nenhuma diferença entre os gêneros e ainda ressaltou a importância de sua mãe para o sucesso que conquistou em sua carreira. Com nove medalhas de ouro, Carl Lewis é, junto com um seleto grupo que só tem outros três atletas, o segundo maior campeão dos Jogos Olímpicos Modernos, atrás apenas do nadador Michael Phelps. Muito obrigado sofronte. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.